E aqui no Sudeste também há problemas. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de risco de incêndios florestais no Estado. O repórter Felipe Neves tem mais informações para a gente. Boa tarde, Felipe. Oi, Aldo. Boa tarde. Pois é, são 16 regiões aqui do Estado apontadas pelo governo com risco de incêndios elevados, né? E esses alertas, inclusive, eles já foram enviados à população por meio do sistema de SMS aqui da Defesa Civil. Quem vai falar um pouquinho mais dessa situação com a gente é a Major PM Michelle César, que é a diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil aqui do Estado. Major, quais são as regiões e quais os níveis de alerta aí? A Defesa Civil do Estado, através do nosso Centro de Gerenciamento de Emergência, emitiu o alerta para 16 regiões do Estado. É possível verificar aqui no mapa, principalmente para a região centro e oeste. Onde se vê a cor roxa, entende-se que é a situação de emergência daquela região para risco de incêndio. Qual que é a recomendação para a população do Estado mediante tudo isso? Devido à baixa umidade relativa do ar, os ventos fortes propícios nessa época, é comum passar muito rápido o fogo. Então, não se limpa terreno utilizando fogo. Lembrando também que soltar balão é crime. Então, além de crime, pode colocar em risco a vida das pessoas. Tá certo, Major. Muitíssimo. Obrigado. Você também que está em casa pode se cadastrar para receber os alertas de incêndio da Defesa Civil. É só mandar uma mensagem com o seu CEP para o número 4199, repetindo o seu CEP para o número 4199. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Alerta importante. Obrigado, Felipe.